O PASTOR DE SÃO JOÃO 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 E esta moda do pezinho, é um pezinho muito rico de Alfaial. E esta moda do pezinho, é um pezinho muito rico de Alfaial. 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 Aplausos 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 É o que se enganar, é o que se enganar Sempre, sempre a mirar É sempre a mirar É sempre a mirar Quando a canta é uma cozinha É tudo que não vou falar É tudo que não vou falar É o que eu não vou falar É o que se enganar É sempre, sempre a mirar O meu amor é contigo, o meu amor é contigo. O meu amor é contigo, o meu amor é contigo. O meu amor é contigo, o meu amor é contigo. O meu amor é contigo, o meu amor é contigo. O meu amor é contigo, o meu amor é contigo. O meu amor é contigo, o meu amor é contigo. O meu amor é contigo, o meu amor é contigo. O meu amor é contigo. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.